Aí rapaziada... Espera, agora vai. Aí rapaziada do YouTube que se amarra nos meus vídeos, tá ligado? Nas minhas montagens ao vivo. Vou fazer uma palinha aqui do deixa os garoto brincar. Só que eu não to com a batida ideal não, mas DJ que DJ improvisa na hora, tá ligado? É isso aí, vai ter até dançarino! HA! O Rafael Fernandes escreveu Gelson, manda um abraço pro meu tio coca-deludo, ele não... Ô louco, velho Josué é um sujeito que vive em cima do muro Quer ver? Josué, você prefere Recife ou Natal? Por que? Rapaz, agora tu me pegou Puxada de bode ou baião de dois? Puxada de dois Não, ô, baião de bode Loira ou morena? Lorena Lorena? Dilma quer tirar a internet Oi? Oi? Tira! Tira a internet, Dilma Tira que eu vou dar um taba na sua cara, saca de sua Se você tirar a internet, eu vou lá Até a prefeitura e você vai ver Eu vou dar comigo cara a cara Eu quero ver, você tá louca de tirar a internet, meu filho? Você vai ver, eu quero ver se você tira a internet Você vai tá puta, entendeu? Eu queria, eu prometo Sempre as minhas palavras Que coisa velha, né? Que coisa antiga essa política brasileira, né menino? Agora me aguarde porque vai mudar tudo Rapaz, 3611 é o meu número e você sabe disso Agora por que eu escolhi o 11? Meu amor, porque o 24 já era, agora é um atrás do outro Tem um local onde a moto teria sido arrastada Um acidente feio mesmo E a testemunha ocular desse fato É esse rapaz aqui Fato difícil pra saber porque ele é mudo Ele vai falando e eu vou traduzir Ele disse que a motocicleta acabou passando Fui raspando pelo chão Aí ele disse que tava vindo a motocicleta, né? Tava vindo e ele viu tudo Ele acompanhou tudo esse acidente que aconteceu É até a classap aqui Essa eu também não entendi, não Eu tenho 15 anos e já vou ser técnica em automação concreia Eu também Nós temos desde as 5h30 da tarde A gente saiu de São Miguel do Oeste Mas não saiu mais do lugar Depois que veio até aqui Chegamos aqui, eram umas 11h30 Jantamos ali E depois disso temos aqui, ó Trouxeram nós pra cá Não, já vai chegar Já vai chegar Até agora Quero café Quero café Quero café Isso aqui é uma porcaria Que não Merda nenhuma Desculpe